Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de administração de redes. Continuando no tema de serviços para intranet, vamos falar sobre compartilhamento de conexão. Para isso é importante que a gente pense um pouco sobre a infraestrutura, sobre a topologia da nossa rede, sobre a organização que você tem utilizado na rede onde você trabalha e também para quem está cursando a disciplina e não está administrando nenhuma rede, que entenda quais são as motivações para a gente realizar essa aula de hoje. Se a sua rede utiliza essa infraestrutura de alguns computadores conectados dentro da tua rede, ligados a um switch e eles estão ligados a um roteador, que você pode também estar oferecendo conexão sem fio para os seus clientes. Se essa é a configuração da sua rede, onde os computadores estão ligados diretamente, passando por um roteador para ir para a internet, essa configuração precisa ser revista, essa infraestrutura, sua topologia na sua rede precisa ser revista. porque um computador dentro da sua rede tem acesso direto à internet, não passa por nenhum controle e todas as portas de acesso que ele queira buscar fora da tua rede estão liberadas nessa configuração. Então, o primeiro passo é mudarmos isso, mudarmos essa topologia de rede e vamos, nessa disciplina, adicionar um servidor Debian entre a tua rede e o teu roteador que liga a internet. Vamos colocar um Debian aqui no meio do caminho e vamos ativar alguns serviços nessa rede. Importante também que você não tenha nenhuma Wi-Fi, nenhum access point ativo depois desse Debian. Então, se você quiser liberar uma conexão sem fio na tua rede, coloque para dentro da LAN do Debian. Para fora, nós vamos considerar o LAN. E aí, essa parte aqui, nós não queremos que nenhum usuário tenha acesso direto dentro dessa espécie de DMZ aqui, essa zona desmilitarizada que está acessando a internet. Então, colocou um access point, coloca para cá, vamos ativar o Debian com todos os recursos que a gente precisa para fazer um bom gerenciamento do compartilhamento da conexão. Para isso, nós vamos, hoje, instalar três serviços no nosso servidor. O DNS Cache, o DHCP e o Proxy. O DNS Cache, para que todo mundo já lembra de DNS, passei para vocês aí um link de revisão sobre DNS. Para quem não assistiu a revisão do DNS e do IP, manda mensagem, me procura. É importante que você saiba exatamente o que é o DNS antes de sair implementando esse serviço. Embora os endereços de internet sejam conhecidos pelo nome, eles precisam ser traduzidos para um IP. E essa conversão é realizada através do DNS, do Sistema de Nomes de Domínio. Um cache de DNS, ele guarda localmente os resultados dessa pesquisa para utilização futura, evitando a repetição de pesquisas e aumentando drasticamente a velocidade da resposta. Então, o cache de DNS, na nossa rede, vai possibilitar uma melhora de desempenho na resolução de nomes. Então, cada computador que antes, na sua infraestrutura, precisava acessar um site, ele estava utilizando um DNS lá na internet, então, se esse site procurava, esse computador procurava um determinado site, se ele procurava, por exemplo, terra.com.br, uma resolução de DNS tem que ocorrer antes que o navegador possa buscar essas informações. Então, ele tinha que disparar essa consulta, essa consulta acessar a internet e até um resolvedor de nome de domínio na internet e voltava para responder para esse computador. Se o próximo computador quisesse acessar o mesmo site, o terra.com.br, por exemplo, uma nova requisição, tem que atravessar o roteador e ir até a internet, um resolvedor de nome, e voltar para que o computador possa acessar. Quando nós utilizamos o DNS cache aqui no Debian, quando o primeiro computador fizer a solicitação, essa solicitação vai ser realizada para o Debian, aqui para o nosso servidor, e ele vai buscar, através de algum resolvedor na internet, a resolução desse nome. Quando ele receber esse nome, esse endereço IP de volta do nome, ele vai armazenar no disco e responder ao computador solicitante. Quando o próximo computador solicitar, ele já tem armazenado essa informação, ele vai simplesmente responder diretamente ao próximo computador, evitando de um acesso externo à rede e também diminuindo e muito a latência de resposta dessa resolução. Então, há sim uma percepção do usuário de melhora no desempenho com o DNS cache. Muito bem, para a gente fazer isso, nós vamos utilizar o pacote Bind9, que está disponível no repositório padrão, no stable, no domain do Debian. Esse Bind9 é o Berkeley Internet Name Domain, que é o nome de domínio de internet da Berkeley, implementa o servidor de nome de domínio, programa de servidor, então ele vai funcionar diretamente, já tem um pacote nativo para o Debian. Esse pacote fornece os serviços e os respectivos arquivos de configuração. Outro pacote que nós vamos utilizar na instalação também é o DNS Utils, que ele vai nos dar ali alguns clientes de DNS para a gente poder fazer algumas consultas e alguns testes que eu quero mostrar para vocês no servidor de DNS, a resolução funcionando nesse servidor de DNS. Então, nós vamos usar os dois pacotes, o Bind9 e o DNS Utils. Muito bem, uma vez instalado, nós vamos fazer a configuração no arquivo etcbind named.conf.options. Vamos adicionar aqui uma configuração para que o nosso servidor responda apenas a ele mesmo, o 127.000.8 ou .1.128 em IPv6 e atenda somente a rede interna, que o nosso servidor atenda somente a rede interna para a resolução de nome. A gente não quer o nosso servidor de DNS trabalhando para alguma consulta fora da internet. Nós queremos que ele atenda somente os clientes desta rede aqui. Muito bem. Depois disso, nós vamos fazer umas configurações do forward no nosso Bind. Nós vamos editar ainda o arquivo etcbind named.conf.options e vamos adicionar aqui alguns IPs de... de servidores de domínios servidores de DNS públicos na internet. Então, quando o nosso servidor não sabe algum nome, ele vai perguntar para frente. É aqui na configuração onde a gente vai colocar o forward alguns servidores DNS públicos para que ele possa fazer a consulta. E aí está o primeiro passo, a primeira configuração interessante que a gente vai fazer que é utilizar alguns serviços que estão disponíveis na internet como, por exemplo, o OpenDNS que a OpenDNS foi adquirida pela Cisco há pouco tempo. O OpenDNS tem um serviço que é o Family Shield. Ele... Você, utilizando esse serviço, ele vai bloquear conteúdo adulto da rede, então ele vai evitar que alguns usuários acessem alguns sites de conteúdo adulto. Isso é importantíssimo para uma rede empresarial para que esse controle de acesso, esse mínimo controle de acesso possa evitar que algum usuário acesse algo indevido durante o trabalho. Então, o OpenDNS tem esse serviço, o Family Shield, importantíssimo. Esse serviço é o serviço gratuito. Nós vamos utilizá-lo. Vamos utilizar também o DNS for Family. O DNS for Family faz a mesma espécie de serviço, tem um filtro de conteúdo que só vai liberar sites que estejam... ou que tenham, que possuam conteúdos que não são adultos. É interessante também esse DNS for Family. Outro serviço que nós vamos utilizar para resolvedor de foro árduo do nosso servidor é o Norton DNS. Então, o Norton, além de fazer controle de pornografia, também faz um controle de segurança, onde ele vai evitar que alguns sites maliciosos possam ser acessados pelo cliente da nossa rede. Vamos usar o Yandex.dns, que também possui um serviço de Family. Ele dá alto desempenho, proteção contra vírus e sites com produtos lentos e também com conteúdo seguro para as crianças. Nós vamos utilizar o Yandex, como o outro resolver. Temos também o SafeSurf, que é outro serviço que faz o mesmo controle de acesso, o filtro de acesso via DNS. Outro serviço é o AdGuard DNS, que além de bloquear anúncios, ele também tem um controle parental que vai bloquear conteúdo adulto e indevido, sites de rastreadores e furs. E também temos o Neostar UltraDNS, que possui também o Family Secure, o serviço deles para controle de acesso via DNS. Então, nós temos aqui vários servidores de DNS públicos que fazem controle de conteúdo e isso vai nos ajudar a bloquear o acesso indevido dentro da nossa rede. Outro serviço que nós vamos implementar é o servidor de DHCP. Por quê? Porque esse servidor de DHCP vai configurar todos os nossos clientes, vai passar a configuração de rede para todos os nossos clientes automaticamente na nossa rede local. O servidor de DNS vai estar funcionando. Normalmente, você já deve ter o servidor de DNS rodando lá no teu roteador, mas nós vamos fazer o servidor de DNS no Debian para ele isolar a rede abaixo do roteador. Para isso, nós vamos usar o ISC DHCP Server, também pacote padrão do Debian, no repositório padrão. Vamos fazer a configuração dele em alguns locais do arquivo de sistema. Dentro do ETC Default e ISC DHCP Server, a gente tem que informar qual é a interface de rede que ele vai ouvir as requisições e que ele vai atender, porque o nosso servidor tem duas placas de rede. Então, aqui nós vamos colocar a placa de rede. Vamos fazer algumas configurações dentro do ETC DHCP DHCPD.conf para definir qual é a nossa rede, qual o range de IP que a gente vai oferecer para dentro da nossa rede, quanto tempo esse IP vale para o cliente que vai se conectar na rede. Vamos fazer essas configurações dentro de ETC DHCP DHCPD.conf Também é possível, aqui nós vamos continuando na configuração, fazer a configuração da subrede, definindo qual é, quem é o broadcast, quem é o roteador. Vamos, também é possível, a gente não vai implementar isso, mas é possível que na prova sobre serviços de intranet caia isso, então é importante estar ligado, que é possível dar configuração de IP para essas máquinas lá no servidor DHCP fixo. Toda vez que aquele cliente conectar na rede, ele recebe o mesmo endereço IP. Essa configuração é interessante para impressoras ou alguns outros dispositivos que não podem ficar mudando de IP toda hora, senão começa a complicar um pouco a configuração da rede. Então dá para fazer isso também com o nosso ISC DHCP Server. Vamos instalar o Squid Cache, o Squid Cache é um proxy. E por que eu devo utilizar um proxy? O interessantíssimo do proxy, mesmo que a gente não esteja fazendo tanto controle de conteúdo, antigamente a gente instalava o proxy e começava a bloquear os sites que deveriam ou não funcionar. Hoje em dia, com esses serviços de DNS, com filtro, já facilita muito. Por que a gente deve utilizar um proxy, então? Porque o proxy registra o acesso, faz o log do acesso e isso facilita depois o gerenciamento, a gente vai mais para frente na disciplina e integrar o Squid com o Samba e aí o usuário pode navegar autenticando, digitando seu usuário e senha para navegar na internet. É um serviço interessante também. Vantagem do proxy, as principais funções que ele faz executar o cache, ou seja, ele também faz um cache de HTTP, todo site que tenha um tráfego de informação em claro, que não esteja criptografado, ele vai armazenar e isso vai facilitar também o acesso de outros usuários na rede. Quando alguém também acessar o mesmo site, essa informação já está em cache no Debian e ele vai entregar diretamente sem buscar isso na internet. Tem outras questões que são oferecidas pelo proxy, além de autenticação, autorização, registro, aplicação de política de internet da empresa, filtragem de conteúdo e gerenciamento do uso de recursos da rede. Você consegue depois ter relatórios de acesso. O Squid também funciona como proxy reverso. Aqui para questões de conhecimento, a gente vê isso mais lá em Segurança e Auditoria de Sistemas, o proxy reverso, que é filtrar o acesso de fora para dentro. Ele serve como uma segurança para você não colocar o seu servidor diretamente na internet. Então, o proxy reverso dá para fazer com o Squid, colocando ele na DMZ e protegendo o seu servidor web. A gente não vai fazer isso agora. Talvez a gente faça um serviço para a internet, mas em Segurança e Auditoria a gente sempre faz isso. Para instalar o Squid, a gente vai usar o pacote também do Squid, que é padrão no Debian. vamos editar o arquivo de configuração etc-squid-squid-conf, colocar uma pequena configuração nele e já vai estar funcionando. Tem alguns comandos úteis que a gente vai ver na hora da prática e tem uma configuração de proxy auto-detect que é importante na nossa rede, na nossa LAN, para que os computadores possam encontrar o proxy automaticamente já funcionar a navegação. A gente vai configurar o proxy auto-detect-conf através de um arquivo de configuração que nós vamos colocar dentro do Apache e vamos configurar o DHCP para ele atender a essa configuração. Beleza? Então vamos lá para a parte prática. na parte prática nós temos então o nosso cliente Windows 10 que a gente acabou de instalar. Vamos deixar ele quietinho aqui, vamos ligá-lo só depois e vamos para o nosso servidor. Vamos dar um start aqui no servidor. Vamos abrir o console. Muito bem. Muito bem. com o servidor já em funcionamento nós vamos autenticar usuário cut e a senha que você colocou no teu servidor na sua instalação. Esse servidor já está funcionando na internet então se eu der um ping para um serviço fora da rede ele já está funcionando. Certo? O nosso servidor possui duas interfaces de rede uma que está ligada na WAN já tem a configuração que a gente fez na instalação e outra placa de rede que está na LAN. Essa placa de rede está na mesma rede virtual do nosso cliente Windows. Então o cliente aqui está na VMBR24 e vai depender de qual que é a tua máquina ainda pode mudar mas essa é uma LAN virtual e o servidor tem o servidor tem uma placa também nessa rede então esse Windows está ligado diretamente no servidor e o servidor que tem acesso à internet. Nós vamos fazer essa configuração. Primeiro então nós temos que primeiro nós vamos verificar o endereço IP IP address show então nós temos uma interface a primeira que é a loopback essa não conta precisa de funcionar segunda interface a eth0 que está aqui nesse Debian o meu IP é o 67254 então algum cada um de vocês recebeu o endereço IP da rede que vocês tem que colocar pode ter o mesmo IP senão não vai funcionar então cada um recebeu o endereço de IP que era para fixar lá dentro do ETC Network Interface e a segunda placa que é essa placa aqui da rede virtual eth1 ela não está configurada até o status dela está como down então nós vamos agora editar o arquivo ETC deixa eu limpar aqui nós vamos editar o ETC Network Interface esse é o arquivo de configuração de rede opa eu coloquei NANI é NANO ETC Network Interface isso abrir o nosso editor de texto então aqui a gente já fez uma parte na aula anterior vamos continuar fazendo a configuração então aqui eu vou adicionar as configurações da segunda placa de rede é importante que a gente saiba qual é o nome da nossa placa de rede então eu preciso do IP address show para verificar o nome dessa interface de rede o nome dela é ETH1 esse que nós vamos editar ETC Network Interface então aqui eu vou adicionar as configurações da ETH1 que estava comentada certo então vou colocar aqui um comentário esta é a placa da rede LAN muito bem quais são as linhas de configuração alto ETH1 que é o nome da interface e face interface ETH1 e net static configuração de IP fixo qual é o IP que eu vou colocar no servidor 192 168 1 1 esse IP da rede LAN todo mundo pode colocar o mesmo endereço porque está todo mundo isolado dentro de redes virtuais isso não vai interferir em nenhuma configuração de outro colega que está usando o mesmo data center e o mesmo cluster então você coloca pode colocar o 9268 1 1 que é a faixa de IP que a gente vai usar que é o 9268 1 0 até 9268 1 255 Netmask 255 255 255 0 então é uma rede barra 24 se você não lembra disso verifique lá na nossa plataforma de ensino o link da playlist de revisão de IP e de DNS é importantíssimo que você saiba disso faça isso antes de sair configurando para não ter problema outra coisa importante não temos configuração de gateway na rede LAN porque o gateway é o IP do servidor do coteador que nos dá acesso à internet então quem dá acesso à internet no nosso laboratório é o 9268 671 então não temos gateway na configuração da LAN nem DNS name service é só address e netmask só essa a configuração muito bem depois que a gente fez essa configuração nós vamos salvar ctrl x s salvar enter prontinho vou dar um reboot no servidor e verificar as configurações não necessariamente eu precisava reiniciar mas a gente vai fazer isso para ficar mais fácil o entendimento usuário root assim que foi cadastrada eu poderia só reiniciar o serviço mas vamos deixar isso para mais para frente a gente trabalhando com serviço agora eu vou digitar IP address show muito bem agora nós temos a configuração de rede na ETH1 9268.1.1 o broadcast 9268.1.255 já está configurada a nossa rede da ETH1 a partir de agora a gente já pode começar a fazer as configurações dos serviços que a gente quer para nossa rede quais são os serviços o primeiro é o DNS cache que eu quero fazer o DNS cache eu vou utilizar o bind 9 APT update a gente aprendeu isso na aula inicial ele está fazendo a atualização dos pacotes só aguardar já atualizou os pacotes vou dar um clear aqui e APT ele está reclamando de alguma coisinha aqui deixa eu só configurar o arquivo de configuração ETC arquivo de configuração do optget tc apt suss list é coloquei bust 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 está certo está acionando pelo nome achei que estava chamando está certinho APT update já foi APT install bind 9 e qual o outro pacote que a gente vai instalar DNS úteis DNS úteis enter prontinho ele já encontrou os pacotes bind 9 úteis bind 9 vai ser instalado bind 9 úteis e mais alguns pacotes necessários para o funcionamento dele a gente vai apertar S de sim desejo continuar e aguardar a instalação do DNS foi realizado muito bem agora nós vamos configurar o arquivo etc barra tc barra tc nome endereço absoluto bind named .conf .options e aqui dentro nós vamos colocar algumas configurações primeira configuração que a gente vai adicionar aqui é acl internals 127.0.0 .0 barra 8 ou seja ele vai atender ao localhost também ao localhost IPv6 e vai atender a nossa rede local qual a nossa rede local a gente colocou o 9268.1.1 no nosso roteador então nossa rede é 9268.1.0 barra 24 muito bem e vamos colocar aqui o fecha chaves ponto e vírgula isso aí agora vamos ver se se está funcionando salvar o arquivo system ctl status bind 9 esse comando agora a gente vai começar a trabalhar um pouquinho com serviço esse comando system ctl status bind 9 é um comando do sistema que vai nos mostrar se esse serviço que é o bind 9 como é que ele está se ele está rodando qual é a situação dele o bind 9 está rodando está ativo vou apertar q aqui para sair de kit e vou agora utilizar o system ctl restart bind 9 reclamou então é porque aquela configuração do named .conf .options não é aqui dentro ela é fora copiar aqui colar para fora ctl k ctl u colei então aquela configuração é fora desses options muito bem vamos testar agora ctl x para sair s para salvar Beleza, salvei Agora vamos ver o serviço Bind 9, status Parou de funcionar Por conta da linha 3 do arquivo Que ele reclamou desse ACL ali dentro Vamos reiniciar agora Systemctl, restart, bind 9 Agora sim, não reclamou nada Quando não aparece nada Que ele não reclamou Se eu apertar, voltar aqui pro comando Systemctl, status, bind 9 Vai mostrar que o serviço está Rodando O serviço está funcionando Beleza Então a primeira configuração foi feita Pra ele atender apenas a nossa Rede local Vou abrir novamente o arquivo de configuração Então essa é a A configuração correta A CL internos E a linha do Loopback E a linha da rede local Muito bem Agora dentro de options Vamos limpar Esse arquivo aqui E vamos descomentar O comentário dentro desse Arquivo É Barra, barra E vamos colocar aqui O IP dos forwarders O IP dos forwarders São os serviços Que nós vamos utilizar Pra nos ajudar na resolução De nome de domínio O primeiro deles é o OpenDNS Então é o 208.67.222.123 Ponto e vírgula Esquece do ponto e vírgula Próxima linha 208.67.222.123 Próximo Esse aqui é o OpenDNS Vou colocar aqui Comentário não Vou nem colocar comentário OpenDNS Qual o próximo? Próximo serviço DNS For Family 94 130 180 225 94 130 180 225 O outro IP é 78 47 64 161 78 47 64 161 Próximo serviço Norton DNS IP do Norton Controle de segurança Pornografia E pornografia 199 85 199 85 126 20 Ponto e vírgula Próximo serviço Yandex 77 88 8 8 7 77 88 8 7 Próximo 77 88 8 3 77 88 8 3 Próximo serviço De controle de conteúdo Safe Surfer Temos duas opções também É 104 97 28 121 104 197 28 121 O outro é 104 155 237 225 Tem mais Tem mais serviço aí Vamos colocar todo mundo Vou colocar só IPv4 94 140 15 Opa 14 15 94 140 15 16 Vou colocar IPv6 Não Nossa rede lá é só IPv4 Se você está trabalhando com IPv6 Use IPv6 Se a sua rede A gente conecta na internet Tem IPv6 Use IPv6 Não está Family Security 156 156 154 70 156 154 154 71 3 Pronto Está ótimo Está cheio de serviço De DNS Resolve Agora nós vamos salvar Esse arquivo Aperta CTRL X Para salvar S Para sim Enter Para salvar o nome do arquivo Clear Vou limpar a tela aqui E vamos ver se o serviço Continua rodando System CTL Status Bind 9 Serviço está rodando Aperta o Q Aqui para limpar Opa Espera aqui Eu vou precisar Colocar em full screen Aqui System CTL Status Bind 9 Aperta o Q Para sair Está rodando Vou dar um restart Opa Reclamou O que ele reclamou? Vamos No system CTL Status Bind 9 Ele reclamou Que na linha 19 Tem Era para esperar Um IP E tem Um Fecha-chave Na linha 19 Será que está Uma coisa errada Lá? ETC Bind 9 ETC Bind Named .conf .options Linha 19 O que tem aqui Linha 19 Onde é que está A linha 19 Ah, aqui mesmo Olha só Tem um Fecha-chave Aqui um fecha-cochete Que eu digitei errado Aqui Na hora Importante a gente Saber interpretar O erro Ah, né Ah, professor Não está funcionando Não está funcionando Por quê? Vai lá no system CTL Dá um status Que ele vai te mostrar Qual é o erro Apaguei aquilo ali CTRL-X Sim Agora system CTL Restart Bind 9 Pronto Não reclamou Se eu colocar O system Status Bind 9 Pronto O serviço está rodando Bonitinho 100 Está consumindo 12 MB De memória E está Funcionando Apertar o Q Para sair Q de kit Para sair Prontinho Então o nosso DNS está Configurado Mas como é que isso Funciona? Tá Vamos fazer um teste Aqui Eu vou Utilizar O meu computador local Tá Aqui no meu computador local Eu vou Utilizar Um comando Chamado NS Locap Tá O NS Locap Faz a resolução De IP Para De nome Para IP Então eu quero Resolver Por exemplo O site Terra .com .br Ele vai Buscar Num servidor Aqui no caso Ele está perguntando Para o meu roteador Aqui na minha rede De casa Qual é o IP Do Terra E o IP Do Terra Tem vários Tem dois IPs Aqui em PV6 Dois IPs Esses servidores De DNS Fazem Controle do site Quando O usuário Tenta acessar Por exemplo Um site Malicioso Um site Que esteja bloqueado Acredimento Redtube.com Olha só O servidor O servidor DNS Respondeu Que o IP Do servidor Do redtube.com É 66254114238 Então ele respondeu Com isso O navegador Vai buscar Nesse endereço Vai encapsular A requisição Lá da camada 7 Na camada 3 Colocando Endereço De IP Destino Esse 66254114238 E vai ter acesso Ao redtube.com A gente não quer Que isso aconteça Dentro da rede Então Utilizando um servidor Desse De controle De conteúdo Deixa eu subir Aqui Um servidor Deste De controle De conteúdo Como O OpenDNS Nós vamos Verificar Que ele vai responder Um IP Que não é O IP Do redtube.com Então se eu colocar Aqui 208.67.222.123 Ou seja Estou perguntando Para o servidor Do openDNS Qual o IP Do site Redtube.com E ele vai responder 146.112.61.106 Não é O Verdadeiro O IP Do servidor Do redtube Isso vai redirecionar Então o usuário Para uma página De acesso negado Alguma informação Na tela Para o usuário Saber que não pode Acessar aquele conteúdo Dentro da rede Então o openDNS Funciona Para fazer Esse controle Vamos testar Aqui O DNS For Family Vamos fazer Essa consulta Agora De novo No Google E vamos Fazer A mesma Pergunta O DNS Lockup Para o 78 48 47 64 161 E o que ele respondeu Respondeu Que o IP Do redtube.com É 159 69 10 249 Já não é O IP Que o openDNS Respondeu É o IP Que provavelmente Cai para uma página De acesso Negado Deles E não é Em nenhum momento O IP Do servidor Do redtube Muito bem Vamos testar O próximo Serviço Norton DNS Fazer A consulta O Google 66254 Vamos fazer A consulta Para o servidor Do Norton 199 85 126 20 E aí Ele respondeu Um outro IP Também Que não é O IP Do redtube.com É um site Que está Claro Redtube É um site Que está Bem catalogado Alguns sites Vão passar Outros não Mas já vai Fazer uma primeira Barreira De bloqueio De conteúdo Na tua rede Yandex Redtube.com No Google E a pergunta Para o servidor Do DNS De Yandex 77 888 7 O que ele respondeu Respondeu Que o IP 93 158 134 150 Um IP Também Que não é O IP Correto Safe Surfer Vamos lá 104 197 28 121 E ele responde Que o IP Do redtube.com É 35 223 21 212 Que não é O IP Do site Do site Ele também Negou O acesso A esse Site Yandex Safe Surf Adguarde O Adguarde Proteção Familiar É no servidor De DNS 94 1414 1415 E ele respondeu Olha O IP É o 94 1414 35 Não é O IP Correto Também Então está funcionando O bloqueio De acesso Ao redtube Por todos Esses serviços Vamos ver Pela Newstar Fazer a consulta Para o 156 154 73 Olha Respondeu também Que o IP 156 154 712 17 Que não é O IP Real Do Serviço Do redtube Só que Alguns usuários São um pouco mais Expertos Tem um pouco mais De conhecimento E aí eles podem Utilizar Algum Proxy Web Para poder burlar O acesso Do seu Servidor de DNS Vamos testar aqui Um proxy Deixa eu apertar aqui F11 Um Um proxy Qualquer Web Proxy Web Proxy Web Proxy Hide Me Hide Me Ele dá Um Uma página Aqui De acesso Que é para Você acessar Um site Que esteja Bloqueado Na tua Rede E você vai Colocar Aqui Por exemplo Vamos colocar Aqui Brasil 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 Gov .br E vou acessar Por um proxy Que está na Holanda Por exemplo Ele vai Acessar um site Você acessa O Hide Me E através Desse site Ele Opa Não deixou Vamos pegar um outro Proxy Web Proxy Web Pegar um Cara Aqui Que é O Hide My Ass Hide My Ass É um Também Proxy Web Que vai Burlar O bloqueio De Conteúdo Que você Tem Na tua Empresa Então eu quero acessar Aqui Brasil .gov .br Nectar Vamos ver Se ele vai Conseguir Acessar Eu não te found Que é isso Prefeitura Municipal De Novo Friburgo .riodejaneiro.gov .br Entrar Vamos ver se ele vai Conseguir Aqui Já apareceu Aqui Prefeitura De Novo Friburgo Então eu estou acessando O site da Prefeitura De Novo Friburgo Através De um Proxy Web Que é o Hide My Ass E aí Que tem alguma Diferença Nesses servidores Que eu estou colocando Nas configurações Vamos ver Que eles fazem controle De conteúdo De conteúdo De site adulto Mas também tem que fazer controle De conteúdo De Web Proxy Senão O usuário Rapidamente Vai Burlar Todo o teu sistema De segurança Você tem que colocar Isso manualmente Vamos testar Aqui No NS Locap Também O servidor Do HideMyS .com 8.8.8.8.8 O IP Do site Do HideMyS É 46 4 29 2 Agora vamos ver Se eu consigo Acessar o HideMyS Se o Open NS É ativo 208.67 222.123 Olha só Respondeu Um outro IP Que não é IP Do HideMyS Beleza É isso que a gente quer Quero que ele bloqueie Também sites De Web Proxy Para o usuário Ficar Ser obrigado A passar pelo controle De conteúdo Da rede 48 78 47 64 161 E a resposta Do Do DNS For Family Também é outro IP Então ele também bloqueia Web Proxy Vamos ver o Norton O Norton 199 85 126 20 Olha Está bloqueando também Está dando outro IP E Andex Perguntar para o Yandex 77 88 83 Para o secundário dele Olha O Yandex Já respondeu O mesmo Endereço IP Então a gente já vê Que o Yandex Não é Tão esperto assim Porque O Ele bloqueia Conteúdo adulto Mas não está bloqueando Proxy Web Então vamos lá Nas nossas configurações Deixar o Yandex Por último Se nenhum servidor Responder E ele responder Tá bom Então vamos aqui No bind 9 Options E Andex E Andex 77 88 Vou tirar ele daqui Ctrl K Vou colocar ele lá no final End aqui Enter Ctrl U Colar Ctrl K Copiar Vem aqui no final Na última linha Ctrl U Colar Deixei ele por último Vamos para o próximo Vamos testar O próximo também AddMyS Pelo Google E Pelo SafeSurf 74 197 28 121 Olha Ele já respondeu Um outro endereço IP Que não é o servidor Do HideMyS Então Está funcionando também O bloqueio SafeSurf Está melhor posicionado Que Andex AdGuard Vamos lá AdGuard 94 140 14 15 Respondeu o mesmo Endereço IP Então Ele está bloqueando Conteúdo adulto Mas não está bloqueando Proxy Online Então vamos colocar Ele também Lá para baixo Nossa lista Essa lista aqui Ela O nosso serviço Vai consultando Linha por linha Ele dispara uma consulta Se esse servidor não responde Ele pergunta ao próximo Ele não responde Ele pergunta ao próximo E assim Vai indo Então por isso Nós vamos colocar isso por hoje Porque é o 94 140 Esse cara aqui Contra o K Vamos lá no final Contra o U Contra o K Contra o U Muito bem Vamos deixar por último Também o AdGuard E o Neustar Vamos ver o que o Neustar Vai responder AdMaiS E agora o Neustar 156 154 73 Respondeu o mesmo Endereço IP Então ele também Ele também não está fazendo Controle de Proxy Online Tá 156 154 Vamos pegar esse cara aqui Contra o K Colocar ele por último Também Contra o U Contra o K Contra o U Beleza Colocamos uma ordem Que os mais funcionais Os que atendem melhor As nossas necessidades Estão primeiro Tá Vou colocar aqui Contra o X Sim Prontinho Salvei O arquivo Salvei o arquivo Agora eu vou reiniciar o serviço System CTL Restart Bind 9 Tudo junto Bind 9 Beleza Não reclamou de nada Status Belezinha Funcionando Agora vamos testar Dentro do nosso servidor Para ver se está funcionando mesmo Aqui no nosso servidor Agora nós vamos fazer Essa consulta NS NS Locap Para RedTube.com Vamos perguntar O 127.0.0.1 Que nós estamos perguntando O nosso próprio servidor Vamos ver o que ele vai responder Olha só Respondeu O IP Que não é O IP Do RedTube RedTube.com Que é o 66 Alguma coisa Ele respondeu 98 158 158 Vamos perguntar Aqui por exemplo HideMyass .com Vamos ver o que ele vai responder Não encontrou O que ele está errado Está errado HideMyass HideMyass HideMyass.com Pois é A mesma coisa Ele não respondeu Agora respondeu 464 292 464 292 Já respondeu Ele já respondeu Com algum serviço Que está Aceitando Vamos fazer o seguinte Vamos Clear Aqui é Clear Nano ETC 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 Bind Named Resolvendo Resolvendo Webproxy Eu não quero Deixa aqui Se começar a travar demais Achar que os outros serviços Se não está funcionando A gente volta e ativa Esses caras aqui Mas nós já temos Um serviço Dois Nesse último aqui 104 é de quem 104 é da SafeSurf O 99 do Norton O 78 do DNS for Family E do OpenDNS Então já tem um serviço Dois serviços Três Quatro serviços Aqui Está ótimo Deixa esses três De backup Aqui mesmo Na configuração Vou manter ali Só vou comentar ali Ctrl X S Pronto System CTL Restart Bind 9 Prontinho Está funcionando Status Do Bind 9 Está Funcionando Então esse serviço Já foi implementado Vamos para o próximo serviço Que é O serviço Do DNS O DNS vai Entregar endereços IP Para os nossos clientes Na nossa rede Para isso Nós vamos Deixa eu sair aqui Da configuração Do Do Bind A PT O update A gente já fez hoje A PT install ISC 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 DHCP Server Pronto DHCP Está instalando Ele vai dar um erro Mesmo Na hora que você instalar Não se preocupe Esse erro vai acontecer Na hora que você faz a instalação Porque tem que fazer Algumas configurações Para ele funcionar Limpar Clear Vamos lá Qual que é A configuração Que a gente tem que fazer Editar o arquivo ETC default ISC DHCP Serve E adicionar Qual que é a interface De rede Que ele vai estar ouvindo As solicitações De DHCP Ele vai estar atendendo Dentro da nossa rede Local Se eu colocar aqui IP Address Show A interface Da rede Local É ETH1 Então Nós vamos colocar Isso dentro Do arquivo Nano ETC Default ISC DHCP Server E a interface Não vamos atender IPv6 Nós vamos atender Só IPv4 E é ETH1 Essa é a informação Que vai ficar Dentro desse arquivo Só isso que a gente vai Deixar aqui dentro Interface V4 Que é IPv4 Que a gente está trabalhando ETH1 Salvo Ctrl X Sim Pronto Agora vamos fazer A configuração Do serviço Dentro de ETC Do arquivo Configurar o serviço Através do arquivo De configuração ETC DHCP DHCP D.conf Nano ETC DHCP DHCP D.conf Aqui a gente já tem Um arquivo Com algum modelo De informação Tem bastante Coisa nele Aqui Eu vou fazer O seguinte Eu vou Copiar Esse arquivo Ctrl X Vou sair Vou acessar CD Espaço ETC DHCP Vou digitar LS Menos ALH Aqui Listou todos Os arquivos Que estão Vou fazer Com color ALH Menos Menos Color Olha só Todos os arquivos Que estão dentro Do diretório Tem o DHCP D.conf Esse arquivo Aqui eu vou Criar um backup Então vou fazer um cp D.hcpd D.conf Vou copiar Para D.hcpd .conf .old Go Original Original Pronto Clear LS S-alh Temos Temos agora D.hcp D.hcp .conf D.hcp .original Beleza Se eu quiser voltar Buscar alguma coisa Tem lá Vamos editar Então O arquivo Nano Vou colocar o caminho Absoluto Que é para vocês Sempre se acostumarem Com o caminho Absoluto D.tc D.hcp D.hcp .conf Abriu o arquivo De configuração Vou tirar Algumas coisas Aqui Vou apertando Ctrl K Para limpar Todos esses comentários Pois eu vou Esse autoritativo Eu vou deixar As informações A gente precisa E aqui Aqui Vou deixar Esse exemplo Aqui De subnet Não vou tirar Tudo Deixa eu apagar Tudo Para ficar mais fácil Bom Só deixei As linhas Que estavam Funcionando Antes Já estavam Limpas Quais são as informações Que a gente vai manter No arquivo de configuração Nós vamos manter Essa linha 10 Do modelo Aqui Que é o D.d.ns Update Style Então d.d.ns Update Style Nome Está aqui Próxima linha Option Domain Name Option Domain Name Qual é o nome Da minha Rede Então eu vou Colocar aqui Ctrl U Option Domain Name Vamos colocar Aqui como Minha Empresa .com Pronto Esse é o nome De domínio Empresa .com Option Domain Name Service Quais são Os servidores De DNS No nosso caso A gente só tem Um cara Que é o próprio servidor Então é option Domain Name Service E Esse cara É o próprio servidor 92168 VP do servidor Que a gente colocou Aqui 1 Tira essa linha Default Lease Time Default Max Time O Lease Time E o Max Time São O tempo Que o Cliente Tem Para Utilizar O endereço IP Que vai ser Fornecido Para ele Então O Default Lease Time É 600 600 Segundos E o Max Time 7200 Segundos Que é o tempo Que ele vai poder Utilizar O IP Que ele vai receber Essa informação Essa configuração Pode ser útil Em alguns casos Era uma grande empresa Por exemplo Que você não quer Muitas requisições De HCP Na rede Então você configura O Default Lease Time Para 8 horas Isso vai dar Sei lá Quantos Minutos Você vai configurar Aqui É E O cliente Quando ligar O computador De manhã cedo Vai receber O endereço IP E vai utilizar Esse IP O dia inteiro Para trabalhar Não vai ficar Mudando De endereço IP Você evita Um monte De requisição A toa De DHCP Outra informação Importante É esse Autoritative Coloca Que esse Servidor De DNS É o servidor Autoridade Dentro Dessa rede Local Autoritative Autoridade Dentro Da rede Local A próxima Configuração É a configuração Da subrede A rede que a gente Está oferecendo Então nós vamos Aqui criar Uma subnet O IP Da nossa subnet É 926810 Netmask 255 255 255 0 Abre chave Enter Nós vamos colocar O range Quais são os IPs Que vão ser Oferecidos Na nossa rede Então a gente vai começar Da IP automático A partir do 10 Pode ser 926810 Até o 92681254 Qual é O roteador Da rede Option Da rede local No caso Da rede que a gente Está atendendo Option Routers Que esse roteador Da rede local É o nosso servidor Então o nosso servidor 926811 E Option Broadcast Não precisa Essa informação Aqui não precisa Configuração Manual Para algum cliente A gente não vai fazer Tá bom Vamos agora Então Fechar essa configuração Aqui Do Etc DHCP DHCP D.conf Vamos salvar o arquivo Sim Limpar E vamos ver A situação do serviço System CTL System CTL Status ISC DHCP Server Enter Está dizendo que o serviço Está parado Que na hora da instalação Ele não estava funcionando Porque faltava toda essa configuração Então a gente vai utilizar agora System CTL Restart ISC DHCP Server Vamos ver se o serviço Vai rodar Rodou Não reclamou Vamos ver o status agora Pronto O serviço Já está Ativo O que significa Significa que o nosso Computador Cliente Da rede O nosso Microsoft Windows Windows Aqui que foi instalado Agora há pouco No nosso último vídeo Ele Já vai conseguir receber O endereço IP Então vamos ver Se o Windows Vai receber o IP Da rede Do servidor Linux Vamos aguardar ele carregar Já carregou Clico Aqui em entrar Vejo Onde as Cofes Senha Muito bem Olha só O nosso Cliente Já encontrou Rede Tá Já encontrou Uma rede Está perguntando Permitir que Seu computador Seja descoberto Por outros Computadores No arredão Sim Aqui que é para facilitar As configurações Do serviço De rede Vamos clicar Em rede Configurações De rede Internet Ele ainda está dizendo Que não tem acesso A internet Tá Porque a gente ainda Não liberou Esse acesso A internet Mesmo Vamos ver aqui Em opções Do adaptador Clica o botão Direito Não precisa vir Propriedades Não Clica o direito Vem status Detalhes Olha só Gateway Padrão O 9268.1 Quem é o 9268.1.1 É o nosso Debian Qual IP Que o Windows Pro recebeu O 9268.1.10 Beleza Quem é o servidor DNS O 9268.1.1 Então A configuração De rede Já está certinha Ele só não está Acessando a internet Ainda Porque nós não Nós não liberamos O acesso A internet Vou Chamar aqui O terminal Desse Windows 10 Vamos fazer Um teste Aqui É Se eu der Um ping Em 192.1.6.8.1.1 Que é o nosso Servidor Debian Ele está Respondendo Show de bola Está funcionando Está respondendo Dentro da rede Agora É Se eu digitar Aqui no Debian Locap Wall.com.br Por exemplo Para ver se ele vai Resolver Esse nome De De domínio Resolveu Ele fez Uma pergunta Para o 9268.1.1 Que é o nosso Servidor De DNS Cache O nosso Debian Está Resolvendo Então Está funcionando A rede E a resolução De nome Também Vamos fazer Aqui uma Resolução NS Locap Em Redtube.com Vamos ver O que ele vai Responder Ele respondeu O IP Que não é O IP Do servidor Do Redtube Então O bloqueio De conteúdo Já está Funcionando Muito bem Então Ele Pegou As configurações Mas ele ainda Não está Navegando Na internet Vamos desligar Aqui Esse Windows E agora Fazer a configuração Do Proxy Deixar ele Quietinho Aqui Que ele está Desligando Vamos voltar Para o nosso Servidor Agora E fazer a configuração Do Squid Cache Para a gente Instalar o Squid Cache E apt install Squid Opa Apertei Vou botar errado Aqui Muito bem Muito bem Apt Update A gente já fez Hoje Então não precisa Apt Install Squid Enter Olha só Ele vai baixar O Squid Mais alguns pacotes Aqui Sim 15 megabytes De espaço Em disco Serão utilizados Está fazendo O download Do pacote Do Squid Vamos aguardar A instalação Dos pacotes Prontinho Squid Já está Instalado Vamos agora Limpar a tela Aqui Configurar O arquivo De configuração Do Squid O arquivo De configuração Do Squid É o etc Squid Squid.conf Esse arquivo Que a gente Vai editar Então vamos Vamos ceder Aqui Vai para a raiz Do usuário Nano Etc Squid Squid.conf Esse arquivo Que a gente Quer editar Esse arquivo Está cheio De coisa Ali Que é o arquivo Padrão Do Squid Nós estamos Usando o Squid 4.6 Então eu não quero Trabalhar com esse arquivo Aqui Que ele está Cheio de coisa Ele está Imenso Aqui Então vamos Deixar esse arquivo Quietinho Vou dar um Ctrl X Vou limpar Vamos lá Dentro do Etc Squid Então vou digitar CD Espaço Barra Etc Squid Pwd Eu estou Dentro da pasta Do Squid Se eu digitar Ls Menos Alh Menos Menos Color Estou listando Todos os arquivos Dentro do Etc Squid Então aqui tem Squid Conf Eu vou Renomear Esse Squid Conf Para Squid Conf Ponto Original Ls Ls Menos 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 Color Então não tenho mais o Squid Ponto Conf Eu tenho o Squid Ponto Conf Ponto Original E eu vou criar um arquivo novo Agora vazio Com o Nano Nano Barra Etc Squid Squid Ponto Conf Só Sem o Original Muito bem Etc Squid Squid Conf O arquivo está Vazio O que eu vou colocar Dentro Desse Arquivo Vou colocar Essa Seguinte Configuração HTTP Underline Port 3128 Que é a porta Que o Squid Vai funcionar Fisbol Host Name Vou colocar Aqui Servidor Servidor Proxy Que vai aparecer Nas páginas De erro E de configuração E vou adicionar Aqui uma ACL Na próxima aula A gente vai ver Mais sobre Squid Vamos colocar Só uma ACL Básica ACL Rede Local Uma ACL Do tipo SRC 192 168 1 0 Esse é o IP Da nossa rede Está aqui No meu slide Era uma outra rede Essa aqui É a rede Que a gente fez O IP Do servidor 9268 1 O DHCP Está entregando IP Nessa faixa Então Nossa rede 9268 1 0 Barra 24 Tá Muito bem E vou criar Uma Regra Para liberar o acesso HTTP Underline Access Allow Allow Rede Local Muito bem Vamos ver Se É Se vai funcionar O nosso Squid Então uma vez Que está Com essas quatro Linhas de configuração Configuração mínima Ele simplesmente Configurou a rede local E está dando Permissão para a rede local Pertar ctrl x Sim Enter Pronto Já Salvei o arquivo Um arquivo bem pequenininho Mantive o arquivo anterior lá E vamos reiniciar agora o serviço System CTL Restart Squid Vamos aguardar O reinício Do Squid Vamos ver se ele vai funcionar Percebam que o Squid É um serviço Que demora Muito Para reiniciar Para iniciar E para reiniciar Ele é um serviço Que demora Porque ele tem todo um cache Que ele precisa mapear E manter essas informações Em memória Então perceba que o serviço Demora muito Para reiniciar Por isso Nós utilizamos Alguns comandos rápidos Do Squid Olha O Squid Restart O System CTL Restart Squid Demorou Mas funcionou Está certinho Se eu digitar status Ele está Rodando A gente vai aprender Alguns comandos Rápidos Do Squid Por exemplo Se eu quiser Reiniciar o Squid Eu digito Só Squid Menos K Restart E aí Ele mantém O que ele já Levantou de dados Que está armazenado No disco E acelera um pouco Essa Configuração A gente pode Checar o arquivo De configuração Através do Squid Menos K Cheque Depois a gente vai Brincar um pouco Mais com isso Squid Menos K Reload Por exemplo Quando eu mudar Uma configuração Opa Reload Cheque E restart Não tem reload Não Clear Squid Menos K Restart Olha Ele reinicia Bem mais rápido O Squid Está configurado Só que ainda O nosso Windows Não vai navegar Porque ele precisa De configuração De proxy E eu não quero Ficar colocando Configuração de proxy Manual No Windows Eu quero Essa configuração Automática Então para isso Nós vamos Configurar Esse proxy Auto Detect Conf O que a gente Precisa fazer Para instalar O proxy Automático No nosso servidor Nós precisamos Instalar o Apache apt install Apache 2 Que é O pacote Do Apache Sim O Apache Já vai Instalar Para guardar A instalação Do Apache Pronto Apache Instalado Vou limpar A tela Aqui E vou Criar Um arquivo De configuração Lá em VAR WWHTML E vou chamar Esse arquivo De WPAD .DAT Configuração Aqui Nano VAR VAR WWHTML WPAD .DAT Esse arquivo Não existe Então ele foi Criado VAR WWHTML WPAD .DAT Eu vou colocar Essa configuração Aqui dentro Function Find Proxy For URL Aparentes URL .host Fecha Aparentes Abre Chave Return Proxy E o IP Do servidor De proxy 92168.1.1 Esse é o IP Da minha Rede local Certo Vamos até Confirmar Isso Já esqueci O IP Do servidor Clear IP Address Show É 9268.1.1 Isso mesmo Tá Então Vamos voltar Aqui no arquivo Que nós estamos Informando Via Uma função Do navegador Qual é O servidor De proxy O servidor De proxy É esse nosso Servidor Aqui Qual é A porta Dois pontos A porta 3128 Que a gente Configurou No squid Fecha Fecha Aspas Ponto e vírgula Fecha Chave Essa informação Que tem que ficar No arquivo De Configuração No arquivo de configuração De proxy Automático Então Vou salvar Aqui Control X Sim Salvei Muito bem Já está Salvo o arquivo Agora Preciso Incluir Três Configurações Dentro Do DHCP Porque o DHCP É responsável Por dar as Informações De acesso A rede Para o nosso Windows client Então Vou editar O arquivo O arquivo ETC DHCP DHCP D.conf Que é o nosso Arquivo de configuração Do DHCP E vou adicionar Aqui as informações De Option Local Proxy Config Code 252 Igual Text E a outra Linha Option Local Proxy Config HTTP Dois pontos Barra Barra Que é o endereço Do Apache Onde tem Aquele arquivo Da pad D.dat HTTP 2.0 Barra 192 168 1.1 Que é o IP Do servidor Barra W P.A.D. D.dat Fecha Aspa Ponto E vírgula Provavelmente Tudo vai funcionar Agora é a hora Da verdade Vamos fazer O teste De funcionamento Ctrl X Salvar System CTR CTR Restart ISC DHCP Server Então enter Reiniciou o serviço O serviço está funcionando Certinho Não reclamou de nada Agora nós vamos fazer o seguinte Vou dar um reboot No servidor Vou reiniciar o servidor E vou ligar O Windows Porque tudo deve estar Funcionando agora Reboot no servidor Vamos aguardar Pessoal tem um detalhezinho Que eu esqueci Aqui Que é de apontar O arquivo de configuração Do Squid Apontar lá dentro Do arquivo de configuração Do Squid Que nós estamos usando O DNS Cache Eu acabei esquecendo De colocar Esse pedaço No slide Eu vou até atualizar O slide Então aqui Em Vamos autenticar Root Nanoetc Squid Squid.conf Falta adicionar Aqui uma configuração Que é O DNS NameServer No Squid Deixa eu pegar Essa diretiva Aqui Direta da documentação Aqui Do Squid Tá Então essa diretiva DNSNameServer Você vai Informar Para o Squid Cache Quem é O Resolvedor Se você não fizer isso Ele vai buscar O que está dentro Do ETC E resolve Conf Então nós vamos adicionar Essa linha DNSNameServer Para que ele Faça a filtragem De conteúdo DNSNameServers No plural E quem é O servidor de DNS É o 127.0.0.1 Esse é o nosso Servidor de DNS Tá Então agora Nós vamos Salvar O arquivo Sim Squid Menos K Cheque Para verificar O arquivo De configuração Se está tudo ok Squid Menos K Cheque Enter Tudo certo Não reclamo de nada Squid Menos K Reconfigure Beleza Está funcionando Se por acaso Você reiniciar O teu Serviço Reiniciar O teu servidor E o Squid Não iniciar Automaticamente Acontecer Algum erro Você pode iniciar Ele manualmente Vamos até testar Deixa eu dar um reboot Aqui no servidor E verificar Se está tudo certo Se todos os serviços Estão Funcionando O Squid Demora um pouquinho Para iniciar Para parar E para iniciar Então Olha lá Tem uma mensagem De falhou Que apareceu Ali em cima Não sei o que é Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Rote Vamos ver O serviço System CTL Status Bind 9 Vamos ver Bind 9 Está rodando Está funcionando Certinho Aperto o Q Para sair Vamos ver O outro serviço Que a gente instalou System CTL Status ISC Opa System CTL Status ISC DHCP Server Está funcionando Também O DHCP Vamos ver O Squid System CTL Status Squid O Squid Está com Algum erro Na hora Na hora De iniciar Então Verifique Isso No seu Servidor Antes de Ligar O Windows Ele está reclamando Aqui Dizendo Que Não foi possível Escrever No log Do arquivo Do arquivo Barra Var Barra Log Barra Squid Cache Cache Ponto Log Diz Que o arquivo Não encontrou O arquivo Ou diretório Varlog Squid Cache Ponto Log Deixa eu ver Se esse arquivo Existe Cat Varlog Squid Cache Ponto Log Esse arquivo Existe Sim Mas ele não Está conseguindo Escrever Por algum motivo Vamos Forçar O início Do serviço Manualmente Então a gente Veio aqui System CTL Status System CTL Status ISC DHCP CF Está rodando Bind 9 Está rodando O kit Q Opa Visualização É ruim Ah foi É É System CTL Start Squid Vamos tentar Iniciar o Squid Manualmente Pronto Funcionou Então Esse errinho Aí Squid CTL Status Squid Squid Está rodando Beleza Agora É a hora Da verdade Vamos ligar O Windows Cliente Ele já deve Pegar IP Configuração De DHCP Automático Configuração De proxy E deve Navegar Na internet Vamos colocar Aqui O nosso servidor Para exibir O log Para isso Eu vou usar APT install CCZE Já está instalado Aqui Mas Na tua máquina Você install CCZE É o colorize É um Uma ferramentinha Para a gente fazer Isso aqui Tail Tail Minus F Var Log Log Squid Access Log Pipe CC ZE Agora nós vamos ver O log Da navegação Do Squid Tempo real Vamos ver o nosso Windows Navegando Olha só O log Já está passando Aqui No No servidor Das partes Que o usuário Está acessando www.uol.com.br Enter Todo log De acesso Está passando Aqui No Terminal Deixa eu fazer Invertido Aqui É melhor Para a gente Visualizar Eu vou abrir O console Do Windows E vou deixar O console Aqui Isso Do Linux Então Todo O log De acesso Não Deixa Mas aqui A gente está vendo O log De acesso Do Linux www.prefeitura-municipal www.rj.gov.br Opa De alguma coisa errada Preciso determinar O IP PM Ah GOB Eu coloquei Está certo Está errado Mesmo GOV O Squid Já está funcionando Já está carregando Olha só O log De acesso Da página Carregou Já armazenou No cache E agora Vamos testar Se ele está fazendo O controle De navegação Da forma Que a gente Quer Bloquear Conteúdo Adulto Na nossa rede www.redtube.com Olha só O que apareceu Site Bloqueado Vamos tentar Um outro site Aqui www.xvideos.com Também Apareceu Site Bloqueado Então Esse é O controle Que a gente Quer Controle inicial Da nossa Rede Para que o usuário Não faça Acesso A site De conteúdo Adulto E site Perigoso Para navegação Da rede Beleza Aqui está funcionando E o mais legal Disso Deixa eu Dar uma De usuário Malicioso E vou aqui Nas configurações Imagina que o usuário Tem permissão De administrador O que ele vai fazer Para burlar O teu controle Primeiro passo Ele vai mudar O proxy Tá Do O proxy Não Ele vai tirar O proxy Vamos lá Vamos fazer O usuário malicioso Completo O usuário malicioso Tentará Burlar o proxy Ah, vamos tentar Acessão O site De Web proxy Raid Maes .com Ó, site Bloqueado Também Na categoria De proxy Tá bloqueado Show de bola Então digamos Que o usuário Malicioso Vai querer Desativar O proxy Da rede Aqui Proxy Interações Configuração De proxy Sistema Tá Como detectar Configurações Automáticas Vamos desativar O proxy Deixar O proxy Desativado Tá Uol.com.br Uol já estava Em cache Deve carregar Então Um site Que não Está em cache www.terra.com .com.br Olha só Não consegue acessar Porque ele Desabilitou O proxy Vamos agora Tentar também Proxy Alterar Alterar As configurações De proxy Da rede Ativar O proxy Novamente Mudar As configurações De DNS Manualmente Aqui na máquina Alterar As configurações De rede É claro É claro É claro que dentro Da sua rede O usuário Convencional Não deve ter Permissão De administrador Para fazer Essas configurações De rede Aí eu estou pegando Um caso Extrema De um usuário Que tem um notebook Próprio Que está entrando Dentro da sua rede Para utilizar Esse notebook Para trabalhar Eu estou Colo PV4 Propriedades Vou mudar Aqui o DNS Para 8.8.8.8.8 8.8.4.4 Ok Fecha Vamos tentar Ver se a gente Consegue burlar Eu vou entrar Aqui com o Chrome Que eu já instalei Chrome É Teste De navegação Velocidade Qualquer coisa Pronto Já está funcionando Internet está funcionando Aqui Agora vamos ver Se eu vou conseguir Bloquear Burlar O proxy Com essa alteração De DNS Que eu fiz www.redtube.com Olha só Site bloqueado Não funciona Porque Essa Conexão Com o servidor De De DNS Passa Através Do nosso Servidor O usuário Não consegue Fazer uma consulta De DNS Para fora A não ser Que ele Passe Utilizando O nosso Servidor Vou voltar Aqui Vou fechar Para as configurações De rede Vou fazer Um manual Aqui Do CMD NS Locap Locap Em uol.com.br Perguntando Para o 8.8.8.8.8 Veja que Essa conexão Não sai Da rede Porque nós Não ativamos Roteamento Nós estamos Obrigando O usuário A passar Pelo proxy Se ele quiser Sair da rede Precisa Passar Pelo proxy Então Esse é o padrão Que você deve Utilizar Para você ter Um controle Maior Sobre As máquinas Da sua rede Deixa eu botar Essa configuração Porque se não Vou esquecer Depois E é isso Nosso usuário Nas próximas aulas Nós vamos aprender A implementar Autenticação Controle de horário Controle por IP Controle por nome De usuário E muito mais Para fazer O controle de acesso A A internet Através Do seu Servidor Então só fica atento Com o detalhezinho Que Pode ser Aqui para sair Desse log Aperta CTRL C Que ele Para de rodar o log Para você Se caso O teu Squid Não esteja Funcionando Verifica ali Se você não Conseguiu Funcionando Primeiro Se o Squid O serviço Está Rodando No teu No teu servidor Certinho Na hora que ele inicia Só Esse é um detalhezinho Para verificar Tem hora que está iniciando Tem hora que não está iniciando Ele está reclamando Da permissão Naquele arquivo Do log Mas Teve uma hora que eu reiniciei Funcionou Tem hora que não funcionou Então verifica A hora que iniciar o serviço Ver se todos Que o servidor reiniciar Verifica se todos Os serviços Estão em execução Beleza? Valeu gente É isso daí Abraços Bons estudos E até mais Eu vou abrir no luit Exteriores E agora que está Bons estudios E agora que está E aí Obrigado.